Olá amigos, como foi a sua semana? Espero que tenha sido uma bênção na presença de Deus, que essa semana tenha levado você a tomar decisões poderosas ao lado do Senhor. Hoje, mais uma vez, vamos estudar a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar um dos livros mais conhecidos, mas talvez um dos livros menos compreendidos da Bíblia. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Vamos começar pelo capítulo 1. E como fazemos todos os dias, nós vamos começar falando com Deus, o autor da Bíblia precisa ser consultado sempre antes de estudarmos a sua Palavra. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Pai, nós mais uma vez estamos com a Tua Palavra aberta, expostos a ouvir a Tua Palavra, falando ao nosso coração. Primeiro Deus é a decisão que estamos tomando essa semana. Que a mensagem de hoje nos ajude a reforçar essa decisão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Verso 2, Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Essa é a história de Jó. E eu não sei se você percebeu, mas Jó é apresentado no livro como um homem. Não é um super-homem. Não é um homem inacessível. É um homem. Assim como você. Quando fala homem aqui, está falando da humanidade. Era um homem comum. Como você é uma mulher. Como você é um homem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para você é Jó era um homem comum. O extraordinário é o Deus de Jó. O Deus de Jó é extraordinário. E o Deus de Jó é o teu Deus. As lutas que Jó enfrentou, em um momento ou outro, você pode enfrentar também. Mas o Deus de Jó vai estar do teu lado. Depois de apresentar Jó como um homem, a Bíblia diz que Jó era um homem que possuía riquezas. E eu não sei se você notou, mas cada versículo apresenta uma riqueza de Jó. Verso 1, ele diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pensa comigo. Uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal, é rica em qual aspecto da vida? Exatamente. No aspecto espiritual. Verso 2, Jó tinha dez filhos. E o texto diz que Jó acordava de madrugada para interceder pelos filhos. Que os filhos de Jó se davam bem porque faziam festa um na casa do outro. As filhas de Jó eram tratadas de maneira digna. Então, alguém que tem tudo isso em sua família é rico em qual aspecto? No aspecto familiar. E o verso 3, diz que ele tinha bois, camelos, jumentas, muitos servos. Ele era rico também no aspecto material. Então, vamos pensar. Jó era rico em três aspectos. Um, espiritual. Dois, familiar. Três, material. Amigo, não tenha medo dessas três riquezas. São riquezas que Deus pode dar para você também. Então, não tenha medo de dizer, Santo Deus, me dá riqueza espiritual. Eu quero ter poder, Senhor. Eu quero ter um caráter nobre. Eu quero te representar bem perante o mundo. Não tenha medo de dizer, Santo Deus, eu quero uma bênção no meu casamento, na minha família, com os meus filhos. Santo Deus, eu quero riqueza familiar. E não tenha medo de dizer, Santo Deus, me abençoa também na vida material. Há pessoas que quase que demonizam o dinheiro. sendo que o dinheiro, as riquezas, os bens, são a bênção que Deus dá àquele que o busca. Deus escolhe, Deus sabe como dá, mas Deus pode te abençoar também nesse aspecto. Então, não pense pequeno. Se você trabalha em algum lugar que ganha duzentos, trabalhe, estude para ganhar quatrocentos. Deus pode te abençoar. Agora, há uma coisa que você precisa entender sobre riquezas na Bíblia. Amigo, na Bíblia, riqueza é uma coisa que você pede a Deus, mas está disposto a pagar o preço por elas. Não ouse pedir a Deus riqueza, se você não está disposto a pagar o preço por essas riquezas. Então, não ouse dizer, Deus, me abençoa na vida espiritual, mas eu não quero acordar de madrugada para te buscar. Não há riqueza espiritual, se você não está disposto a pagar o preço. Há pessoas que dizem, Santo Deus, eu quero ter mais fé. E quando chega uma prova, você abandona. Abandona o barco. Então, você quer riqueza espiritual? Pague o preço. Você quer riqueza familiar? Pague o preço. Perdoe, peça perdão, reconheça quando você estiver errado, dê o braço a torcer. Sabe? Me mostre um homem que tem riqueza espiritual ou uma mulher e vou lhe mostrar alguém que está pagando o preço. Acordando de madrugada, buscando a Deus de maneira íntima. O problema é que nós dizemos, Santo Deus, eu quero poder. Aí Deus diz, então me busque de madrugada. Aí você diz, não, eu quero poder, mas não quero acordar de madrugada. Você entende? É incompatível. Tem pessoas que dizem, Santo Deus, abençoa meu casamento. E Deus diz assim, muito bem, então vai lá, pede perdão à tua esposa. Não, eu quero meu casamento melhor, mas eu não quero pedir perdão. É incompatível? Pague o preço. Quer riqueza material? Pague o preço. Na riqueza material, você necessita entender que riqueza na Bíblia é alguém que trabalha de maneira dura, honesta, constante e é fiel a Deus. Isso é riqueza na Bíblia. Você já viu alguma história na Bíblia em que alguém diz, Santo Deus, me dá riqueza material. E Deus disse, então, deite em uma rede, fique balançando, abra bem a rede que eu vou jogar dinheiro dentro. Você já viu essa história na Bíblia? Não tem. Sabe por que não tem? Porque riqueza na Bíblia é fruto de trabalho, de esforço, dedicação e fidelidade. Agora, o mais importante dessa história não é dizer que Jó tinha dez filhos, que Jó tinha camelos, bois. O mais importante dessa história é a ordem em que as riquezas aparecem na vida de Jó. Amigo, a ordem do versículo é a ordem de prioridade na vida de Jó. Primeira riqueza de Jó, espiritual, porque essa era a prioridade de Jó. Segunda riqueza de Jó, verso 2, familiar, porque essa era a segunda prioridade de Jó. Terceira riqueza de Jó, material, porque essa era a terceira na ordem de prioridade de Jó. Não há problema em ter riqueza. O problema é se a riqueza se torna o verso 1 da tua vida. Não há problema ser o homem mais rico do Oriente. Mas se o homem mais rico do Oriente está no teu coração, como um lugar mais importante do que ser íntegro, reto e temente a Deus, o que é para ser bênção se torna maldição. Então, não tenha medo de riquezas, mas diga a Deus, eu quero riqueza na ordem que o Senhor deu para Jó, espiritual, familiar e material. Não inverta a ordem das riquezas, porque o que é para ser bênção pode se tornar maldição. Chega um momento no livro em que Deus tem uma audiência com pessoas do universo, com seres do universo, e entre eles vai o inimigo. Você conhece a história. Capítulo 1, verso 6, diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? E ele respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, porque ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Amigo, quando Deus apresentou Jó diante do universo, Deus não apresentou a riqueza familiar de Jó, nem a riqueza material de Jó. Deus só apresentou uma riqueza. Qual foi? Espiritual. Sabe por quê? Porque o universo inteiro entendeu que em priorismo espiritual, todas as outras coisas estão bem em sua vida. Você consegue entender isso? Deus não precisava dizer para o universo que Jó tinha uma família abençoada. Deus não precisava dizer para o universo que Jó tinha uma finança, a vida financeira abençoada. Deus só precisava dizer para o universo que Jó era íntegro, que andava com Deus. Jesus falou a mesma coisa no Novo Testamento, quando disse de maneira muito clara, coloque em primeiro lugar o reino e todas as outras coisas serão acrescentadas. priorize a prioridade e Deus vai te abençoar. Mas chega um outro momento decisivo no livro, quando Deus permite que Satanás toque as coisas de Jó. Você conhece a história? Está no capítulo 1, verso 13. Diz assim, Sucedeu num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam na casa do irmão mais velho, então veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas apacentavam, de repente vieram sobre eles os sabeus, mataram todos, só escapei eu para trazer a notícia. Falava ainda este, quando veio outro e disse, caiu fogo do céu, matou todos, só escapei eu para trazer a notícia. matou todos os bois e os camelos e só escapei eu. Ainda falava este, quando veio um outro e disse, estavam os irmãos todos reunidos na casa do mais velho, quando veio um grande vento do lado do deserto, caiu sobre eles, só escapei eu para trazer a notícia. Sabe o que o verso 20 diz? Que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se terra e adorou. E disse, não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? Capítulo 1, verso de 1 a 3. Quando Deus deu, em que ordem Deus deu? Você lembra? Espiritual, familiar, material. Mas eu não sei se você notou, quando Satanás tocou nas riquezas de Jó, a ordem das riquezas se inverteu. A primeira riqueza que Jó perdeu material, perdeu tudo na vida material. Segundo a riqueza que Jó perdeu, familiar, perdeu quase tudo na vida familiar, só lhe restou a esposa. E todos os outros 42 capítulos do livro, é Jó dizendo, eu perdi tudo na vida material, eu perdi quase tudo na vida familiar, mas eu não abro mão da vida espiritual. Se você não entender isso, você não entende o livro de Jó. O livro de Jó é uma autodefesa de Jó da sua vida espiritual. Ele diz, o inimigo pode ter tocado nas minhas finanças, o inimigo pode ter tocado na minha família, mas não é permitido ao inimigo tocar na minha comunhão, não é permitido ao inimigo tocar na minha intimidade com Deus. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o inimigo pode até prender um discípulo, jogar esse discípulo na prisão, chicotear esse discípulo, mas o inimigo não pode impedir que a meia-noite esse discípulo abra sua boca e louve a Deus. Você lembra dessa história? Dessa história no livro de Atos? Prenderam os discípulos, chicotearam os discípulos, mas meia-noite eles estavam adorando, porque só você pode entregar de bandeja para Satanás sua riqueza espiritual. E eu quero convidá-lo hoje a dizer assim, o inimigo pode até tocar na minha vida financeira, como talvez tenha tocado. O inimigo pode até tocar na minha vida familiar, é duro, mas pode acontecer. Mas eu não abro mão da minha vida espiritual. Ao final do livro, Deus devolve as riquezas de Jó mas de maneira diferente. Primeira riqueza que Deus devolve é a material. Deus devolve o dobro para Jó. Você lembra disso? Se ele tinha mil no começo do livro, no final do livro ele tinha dois mil. Sabe por quê? Porque riqueza material é tão insignificante que Deus tem que dar o dobro para poder valer alguma coisa. Por isso que Deus deu o dobro para Jó. A segunda riqueza que Deus devolveu para Jó foi a riqueza espiritual. É por isso que ele diz no capítulo 42, verso 5 Eu te conhecia só de ouvir, mas depois de toda a crise ao teu lado, agora os meus olhos te veem. Porque sempre que você passa por uma crise perto de Deus, você sente a presença de Deus de maneira única. Quantas vezes? Eu já visitei alguém que teve que abrir mão do emprego por causa da fidelidade ao princípio bíblico do sábado. E eu fui lá querendo saber como é que eu vou comportar esse irmão. E sabe o que eu ouço? Eu ouço o irmão dizendo Pastor, Deus já me confortou. Eu nunca senti Deus tão pertinho de mim como estou sentindo agora. Quantas vezes já tive que visitar alguém que estava numa doença terminal. E eu não sabia nem o que dizer para essa pessoa. E quando eu chegava na casa, ela dizia assim Pastor, Deus já me confortou. Eu nunca senti Deus me carregando tão pertinho como eu estou sentindo agora. Porque em meio à crise, quando você está próximo de Deus, você vai sentir a presença de Deus como nunca sentiu na vida quando você confia nele. E a terceira riqueza que Deus devolveu para Jó foi a riqueza familiar. Como Deus devolveu a riqueza familiar para Jó? Ele nem devolveu os filhos mortos. Os filhos mortos do começo do livro continuaram mortos. E nem deu o dobro porque Jó tinha dez filhos e no final teve outros dez. Sabe por quê? Porque riqueza familiar é insubstituível. Se Deus tivesse dado trezentos filhos para Jó no final da vida, Ele ainda sentiria falta dos dez que morreram. Concorda comigo? Então, eu entendo uma coisa. Riqueza familiar é insubstituível. No seu trabalho, você é completamente substituível. Mas como pai, como esposo, como esposa, como filho, ninguém pode se substituir. Então, você quer investir em alguma coisa? Invista nas duas coisas que você vai levar para o céu. o teu caráter e a tua família. Sabem? Essa história nos ajuda a repensar as nossas prioridades. Essa história nos ajuda a entender e valorizar o que realmente tem valor. deixa eu compartilhar com vocês o maior sonho da minha vida. O maior sonho da minha vida é entrar pela porta do céu segurando a mão da minha esposa Gleice e dos meus filhos Glenda e Samuel. E o sonho é ficar em frente a Jesus. Olhar bem no rosto dele e dizer Jesus Cristo aqui está a minha família. O maior tesouro que eu poderia trazer para o céu. E eu espero que Jesus diga algo mais ou menos assim para mim. Josanã, eu já conheci a sua família porque todo dia você me apresentava a sua família no culto familiar, na sua oração particular. Só faltava conhecer a sua família pessoalmente e é um prazer conhecer a sua família pessoalmente. Sejam bem-vindos para desfrutar a eternidade. Esse é o maior sonho da minha vida. E para isso eu estou tentando priorizar Deus. Primeiro Deus. primeiro Deus. Para que o meu caráter seja transformado. Para que a minha riqueza espiritual seja valorizada. Que eu seja semelhante a Jesus Cristo. E para que eu possa ser uma influência positiva sobre a minha família. Para logo, logo estar com a minha família no céu. Eu quero convidá-la a tomar a mesma decisão hoje. Eu quero convidá-la a dizer, Santo Deus, eu estou atrapalhado na ordem das riquezas na minha vida. Eu estou valorizando mais o material porque eu estou saindo de casa sem fazer o culto familiar. Quando você sai de casa sem o culto familiar o que você está dizendo é hoje eu não tenho tempo para a riqueza espiritual. Eu só tenho tempo para a riqueza material. Então, eu quero convidá-la a dizer, Santo Deus, me ajuda a colocar em ordem as prioridades. Esse é o seu desejo. Então, hoje, solenemente, eu quero convidá-la a colocar-se em pé porque eu quero orar por você. Você que quer a ajuda de Deus para colocar em ordem as prioridades. Esse é o seu desejo. Coloque-se em pé e eu quero orar por você nesse momento. Oremos. Querido Pai, talvez eu esteja falando hoje para alguém que está atrapalhado na ordem de prioridades. O que deveria ser o terceiro está se tornando o primeiro. A busca pelas riquezas nos ajuda a colocar as prioridades nas tuas ordens de prioridade. Que possamos ter riquezas na ordem de Jó. Espiritual, familiar, material. E se perdermos, que possamos perder também na ordem que Jó perdeu. Material, familiar, mas que nada toque na nossa riqueza espiritual. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.